E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, por quê? Não sei. Mano, hoje o negócio é o seguinte, eu tô aqui no Lago Igapó, em Londrina, e eu quero ver se eu encontro alguma menina interesseira por aqui hoje pra gente testar. Afinal, eu sei que vocês gostam muito desses vídeos. Então, meu amigo, hoje nós estamos aqui no Lago Igapó, eu vim aqui de todem, e eu trouxe o meu carro também, vai ver. E o que é que eu quero fazer? Eu também trouxe aqui um amigo meu. Ô, Gu, chega aqui, Gu. Eu trouxe o Gu aqui comigo, o Gu veio dirigindo o meu carro. Por quê? O que a gente quer fazer aqui hoje? Hoje eu quero dar umas voltas aqui no Lago pra gente ver se a gente encontra alguma menina interesseira. Eu vou atrás de alguma menina aqui no Lago que esteja caminhando com a Todei. E se caso acontecer da menina tipo me tesourar por causa da moto, o Gu tá aqui pra dar um jeito nisso. O que é que a gente vai fazer? Caso a gente encontrar alguma mulher interesseira, o Gu vai pegar, vai chegar com o Audi e vai me entregar o Audi na frente da menina ou perto dela pra ela pegar e ver que a gente não tá de Todei, que a gente tá de Audi. E aí ele vai falar que vai pensar se ele vai comprar o carro ainda ou não e tal. Vai dar aquele migué, sabe? Mano, é sério. Será que vai dar certo? Eu acho que vai, mano. Será que vai dar certo? Eu acho que vai. Não sei se vai dar certo. Primeiro, eu preciso dar umas voltas aqui, Gu. Tem que encontrar alguma menina caminhando, alguma menina correndo. Pra gente pegar e abordar e conversar com ela. Porque se não encontrar, também já não vai dar certo. Mas como aqui é um lugar que caminha bastante gente, bastante gente corre por aqui, você vem aqui até umas meninas andando por ali, né? Não vai ser tão difícil achar, não. Não é muito difícil. O único problema é que muita gente fica caminhando lá do lado de baixo. Mas também tem um pessoal que caminha aqui do lado de cima. E é esse pessoal que a gente procura. Alguma menina que esteja caminhando aqui, ó, na parte de cima do lago. Mano, é sério. Esse vídeo merece muito like. Muito like mesmo. Porque, vou falar a minha verdade. O que a gente vai fazer aqui hoje, meu amigo, não é qualquer um que consegue fazer não, hein? O negócio aqui vai ser bruto. Vai ser bruto. Bom, vamos começar aqui agora. Vamos lá. Vou deixar o câmera lá atrás daquela árvore, lá no fundo. E você, você fica com o carro aqui, você fica andando aí. E resolve aí. Vamos ver o que a gente faz. E a hora que ela te deu fora, eu chego com o Audi. Beleza? Bom, vamos colocar uma metinha aqui, ó. De 150 mil likes nesse vídeo. Vamos arrebentar o like. Voadora no like. Carinho do like. Galera, sério. Arrebenta o like aí. E, bom, boa sorte pra nós. Vamos que vamos, meu amigo. Vou pegar tudo aí aqui agora. E vamos em busca das interesseiras. Bom, galera. O negócio é o seguinte. Estou aqui no rolê aqui no lago de novo. E, mano, é sério. Está difícil encontrar aqui uma interesseira aqui, ó. Pra gente trollar. O carro está estacionado lá pra frente. Já estou aqui, ó. Na segunda, terceira volta, tá ligado? E, mano. Está difícil, hein, mano. Tem uns tiozinhos aqui, ó. Tomando um caldo. Ali embaixo tem umas meninas caminhando. Mas é lá embaixo. E pra mim lá embaixo, eu tenho que descer com a moto lá embaixo. Não pode, tá ligado? Se eu descer ali de moto ali, o pessoal da guarda municipal que cuida aqui do lago aqui vai pegar e vai acabar me dando uma bronca. Não vai dar muito certo, mano. Então eu não posso, tá ligado? Alguém aqui, vamos ver. Alguém, alguém. O meu endereço é... Opa! Creio que eu encontrei uma mina bem ali, mano. Tem uma ali na frente, hein. Tem uma mina ali na frente, hein. Olha isso aqui mesmo. Nossa, aqui mesmo, hein. Vou parar um pouquinho mais pra frente. Caramba, aninha. Tem um corpão, hein. Tem um corpão a menina, hein. Vou pegar a moto aqui. Vamos. Passar. Taxi. Taxi. Prazer mais, tudo bem? Tudo. Beleza. Taxi, deixa eu te falar uma coisa. Eu mudei a visão agora. E tipo, eu não conheço a cidade de ninguém aqui, sabe. Você é daqui? Tô. Espera aqui. Quer dizer uma coisa, você é solteira? Tô. Solteira? Nossa, eu acho que, sei lá, deu uma sorte grande, hein. Eu também tô solteiro, sabe. Eu morava lá no Acre. Vocês conhecem o Acre? Não, não conheço. Já viu o Acre? Ó, mapa. É, eu morava lá e tipo, mudei pra cá agora. E, meu, eu tô buscando novas amizades aqui. Sei lá, tipo, se de repente você tá caminhando, você tá correndo? Tô caminhando. Faz tempo que você já tá aqui caminhando? Faz 20 minutos. É? Sei lá, se de repente você não quiser, aceitar uma carona? Não. Você não gosta de aceitar uma carona? Eu não quero aceitar uma carona. Eu podia fazer o seguinte, né, Tati? Você podia pegar e me passar seu telefone? E, de repente, a gente pegava e, sei lá, conversava no WhatsApp, a gente se conhecia melhor. Eu sei que é um pouco confuso, né, pra você, tipo, o cara chegar assim do nada, te oferecer uma carona. Não é confuso, é porque eu não quero mesmo, não quero. Mas por que? Eu tô caminhando, eu só quero caminhar, não vou sair com você. Pô, mas se você quiser eu te dar uma carona, ó. Porque eu tô pegando a minha moto aqui, ó. Ainda mais essa moto ainda. Eu te lembro da sua casa lá, não tem problema. Ainda mais com essa moto? Não. Qual que é o B.O. ali? Não, meu, eu não vou. Eu não vou sair com essa moto. Não vou sair com você, não vou sair com... Não quero, pronto, pô. Se fosse uma motona, você ia ir? Pô, tá, você passa com o telefone pra mim, a gente conversa. Não vou passar, não vou passar mesmo, tá? Tchau, obrigada. Não pode passar mesmo? Não, não. Interesseiro, interesseiro. O Gu tá ali na frente. E... Vamos lá. E aí? Você viu, ele não quis passar nada pra mim, mano. Tá perto? Fala, 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 fala. Mano, mas valeu aí por inventar o carro, hein, mano. Depois eu vejo se eu pego ele. Eu tô louco seu carro, mano. Ué, mas como assim? Oi? Seu carro? Seu carro? É? Não era, ficou moto? Não, ô, ô, o Gu. Valeu, mano. Só um pouquinho, só um pouquinho, tá? Mano, tá bom rápido. Não, eu já fiquei, mano. É, pra trancar, não é, mano. É louco, né? É o tamanho, aí, ó. Louco, né? O que que foi, mano? Não, porque você me abordou numa moto. Me abordou pra andar numa moto. Você quer passar seu telefone pra mim? Pra ver na conversa? A gente pode conversar, então. Como assim? A gente pode conversar, mano. Mano, quase assim, mano. Eu vou, depois eu te vejo lá se eu vou ficar com o carro ou não. Eu vejo direitinho lá e te aviso, mano. Eu tenho que ir lá pra resolver umas coisas agora. Se eu queria comprar mesmo, Gudei 200 mil, beleza? Tá bom. Demorou. Demorou. Tem gente que se fala, então. Eu vou lá dar um... Valeu, mano. O negócio lá. Falou, mano. É nóis. É nóis. Então, moço, o negócio é o seguinte, é... Eu tava testando, na verdade, a moto dele e ele tava testando o meu carro. Eu fui ele falar contigo ali, pra ver se... Sei lá, se ele quisesse passar o seu WhatsApp pra mim, vai ser melhor, né? Quem sabe, né? Pode, pode. Pode continuar. Pode? Pode? Pode ser melhor como. Você desculpa que tava preocupado. Mas o André tava pegando a bola, gente. Se quiser que tava a bola, né? O que eu quero fazer é fazer alguma coisa, só andar de carro e gastar gasolina com meu menino comigo. O que eu quero fazer é fazer alguma coisa que eu quero fazer. Você mora onde? Aqui na zona sul ou para o centro? Eu moro na zona sul. Ah, na zona sul. É mais da Inglaterra. Então não é tão longe, se for ver. Na zona sul. Se for ver, não é tão longe, não. Mas de resto, tá tudo tranquilo? Tá tudo ok. É? Aham. Legal. E você é solteira mesmo, né? Só para eu saber. Sou, sou solteira. Solteira. Bacana, hein? Só que eu achei estranho, meu. Eu cheguei no C ali e você... Parece que... Não sei, você estava meio fechadona, assim. Você não quis nem trocar uma ideia. Ah, porque assusta, né? A gente também, assim. Você assustou? Aham. Mas por quê? Por causa da moto? Só porque a moto é velha, você assustou? Também. Também. Também, abordando, assim, tal. Pode correr várias coisas. É, então. Mas e aí? Mas e você está afim de... Sei lá, ir para um lugar mais de boa mesmo, ou não? Não para um lugar que, sei lá, só eu e você, sabe? Até porque ficar parado, ficar andando com esse carro aqui na rua é um pouco perigoso, sabe? Os outros tentam roubar e tal, né? Uhum. O que você acha, né, para um motel? Assim, de cara? De carro. De cara? De cara. Mas já está aqui mesmo? É, dá para se conhecer, né? Ah. Dá para se conhecer. A gente vai lá, né? A gente se conhece bem melhor, né? Já estamos aqui mesmo, tipo... Depois eu pego, levo você para a sua casa e está tudo certo. Você acha uma boa? Eu acho uma ótima, na verdade, viu? Vai para a verdade. Mas você não é casada, não, né? Não. Não é casada? Não. Porque, meu, se você for, tipo, compromissada e aparecer alguém atrás de mim, tipo... Eu estou tranquilo, eu não preciso disso, sabe? Não preciso mexer com mulher que tem marido, não. Não. Então, sei lá, se tem alguém, você já... Conta isso, pode ficar tranquilo. Já fala, entendeu? Pode ficar tranquilo. Posso ficar tranquilo, conta isso? Pode. Menos mal, né? E nunca ninguém, tipo, chegou e fez isso aí com você, de te abordar ali, tipo, enquanto você caminha e tal? Ah, sempre acontece, né? Sempre, mas... Sempre acontece? É, sempre acontece, mas não é sempre que eu saio, assim, né? É. Bem na minha. Bem na sua mesmo, né? É. É, eu percebi mesmo. Você é bem de boa, né? Sou. Bem tranquila, né? Muito. Dá até para namorar, né? Com você, se for ver, tipo, porque você é mó de boa. Não gosto muito de namorar, não. Não gosto de namorar? Não. É, eu também não sou muito fã, não. Mas acho que, sei lá, né? A gente vai se conhecer melhor aí. E quem sabe, né? Mas não fica melhor, né? Com todo mundo, né? Com certeza. Na verdade? Sim. Quem sabe o negócio não vai ficar. Bom, de verdade. Bom já vai ficar, né? O negócio é... Vocês acham que eu estou estranhando uma coisa. Acho que eu vou ter que parar o carro aqui, meu. Você está ouvindo esse barulho? Não. Não está ouvindo? Não. Não está ouvindo? Barulho nenhum. Nossa. Meu, aconteceu alguma coisa na roda ali do carro. Dá uma olhada ali para mim, fazendo um favor. Sério? Você quer que eu desça? Sim, dá uma olhada ali. Eu acho que bateu alguma coisa na roda. O que aconteceu? Desce só um pouquinho. E aí? Você lembra do carinha da moto, né? Você é bem interesseira, né? Como assim, minha? Você vai me deixar aqui? Você é bem interesseira, né? Você achou que ia pegar e levar você junto comigo para o motel? Você fica aí a pé, eu interesseira do caramba. Fica na bota aí, menina. Você é louco. Sai daí, eu sou interesseira. Fecha a porta. Fechou no vento. Interesseira. Vai ficar na merda, rapaz. Dá licença. É, parece mesmo, doido. Ah, tchau. Interesseira, mano. Vai saber. Você acha que eu vou em motel? Parece que uma menina dessa aí. Vai saber se não tem namorado. É um negócio desse, né? Casado. Eu, hein, mano? Interesseira aqui, galera. O negócio é o seguinte. Fica desse jeito mesmo. Fica a pé, entendeu? Fica na bota. E lembrando, se você não for inscrito no canal, não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Ativa o sininho de notificação, porque todo dia tem vídeo novo. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, beleza? E, mano, quer saber? Partiu. Deixa eu ligar aqui pro Gu aqui. Vou mandar ele voltar lá pra casa. Pegar o moleque lá que tá filmando. E vamos que vamos. Bom, acabei de chegar aqui em casa. O Gu tava me esperando aqui no portão já, junto com o câmera. E aí, Gu? Você nem sabe o que aconteceu, filho. A menina, naquela hora, você viu que ela pegou e você saiu, né? E eu fiquei trocando um papo com ela ali do lado do carro. Aí eu peguei e falei pra ela o seguinte. Já que, tipo, você não queria nada e agora você quer, eu saio com você. Eu falei pra ela. Mas com uma condição. Ela vai pra um lugar, só nós dois e... Ela vai pro final. Se é que você me entende, tá ligado? Ela topou. Topou aí com você? Topou. Pegou e entrou no carro, tá ligado? Pegou e foi. Só que daí eu peguei e falei. Não, muito interesseira, né, mano? Tipo, vai saber o que eu tô fazendo da vida uma interesseira daquela. Sim. Aí eu peguei e deixei ela na BR ali, né, mano? Você largou ela lá? Deixei ela na BR. Não teve jeito. Interesseira tem que se dar mal. Tem que se dar mal. E, bom, o negócio é esse. É, essa aí deu pra trolar com sucesso. Deu, essa deu. Fazer o quê? Faz parte, né? Eu acho que a gente consegue encontrar outras por aí, mas que isso aí, vamos deixar pra outro dia, porque já tá um pouco de noite. O Gu, já tá fazendo... Eu não demorei muito, né, pra chegar. Você tava ali na frente ali. Não, não, tem uns 10 minutinhos ali. É. E, bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aí no canal, porque todo dia tá saindo um vídeo novo. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Beleza? Bom, vamos indo nessa. Obrigado, moleque. Falou, tamo junto, mano. É nóis. É nóis. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui!